E salve, salve pessoal, eu sou o Rogério Pires, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vlog direto de Orlando, aqui na Flórida. E hoje, pessoal, nós vamos falar de investimento no Brasil. Na sua opinião, quem mora nos Estados Unidos deve investir no Brasil? Você ganhando em dólar cinco vezes a mais investiria no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar, que vamos bater um papo. Mas antes, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Mas, opa, peraí, peraí, peraí. Quero dar uma notícia para você, nós estamos com um canal novo, é isso mesmo. O nome dele, eu vou deixar aqui agora, é Siga o Rogerinho. Esse canal aqui agora, o YouTube está dando aquela vacilada conosco. Não está entregando, pessoal. Então, eu resolvi, por isso, criar um novo canal do zero. Está começando, está saindo do forno, está quentinho. Mas, assim, estou com poucos seguidores, eu preciso que você nos ajude. Então, está aqui, ó. Siga o Rogerinho. Isto. Segue a gente aí, dá essa moral. Mas, antes, né, também de você seguir, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas também, ok? Já fez isso? Então, vamos para o assunto do vídeo. Aquelas pessoas que me conhecem já há algum tempo, eles conhecem um pouquinho da minha história aqui no YouTube. E, com isso, essas pessoas já me conhecem, já sabem que eu sempre investi em renda passiva. Então, assim, eu tenho kitnets no Brasil, mesmo já morando quase dois anos aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho renda passiva lá no Brasil. Então, assim, eu tenho algumas kitnets, e dessa forma, a gente tem essa renda passiva, e a gente investe lá mesmo, a gente faz uma poupançazinha lá, e a gente acaba deixando por lá mesmo. E aí, o que acontece? O dólar hoje está mais do que 5, está mais de 5. Chegou a bater 5,23. Eu acho que foi na semana passada, 5,23. Então, você ganhando um dólar aqui, te proporciona uma oportunidade única de investimento no Brasil. Só que muitas pessoas acham isso um cúmulo. Porque é melhor você dolarizar seu patrimônio, investir aqui mesmo nos Estados Unidos, comprando casa, comprando carro para alugar, montando empresa, fazendo qualquer coisa, do que propriamente investir lá no Brasil. E é justamente isso, né? Isso que eu estou pensando. Pela facilidade de você ter uma moeda que você ganha 5 vezes mais do que no Brasil. Então, com isso, se você vai pagar uma mão de obra, por exemplo, de 5 mil reais, você paga apenas mil dólares. E o que acontece? Sua mão de obra, sei lá, de uma pintura, de uma obra, qualquer coisa assim que você for fazer, já está paga com mil dólares. E olha aqui o carro da polícia aqui. O meu vizinho é policial. Então, e aí o que acontece? Então, isso facilita e facilita muito para a gente que quer investir no Brasil. Só que quando eu converso com outras pessoas, outros brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, eles pensam diferente, como eu acabei de falar. Eles não acham uma boa ideia você investir. Mas eu quero, eu tenho uma veia para isso, para investimento de renda passiva. Assim como o Kitnet. Eu estou pensando, pessoal, em investir em alguma coisa que eu possa alugar. Então, quando eu for para o Brasil, eu posso vir a curtir, né? Já que, como a gente tem essa liberdade de entrar e sair através do Visto AB2NW, aproveitar e falar, você que quer morar aqui nos Estados Unidos e ter essa oportunidade de entrar e sair a hora que quiser, você ganhar em dólar, ó. Visto AB2NW, chama a gente. Vou deixar o telefone aqui, ó. Vou deixar também o meu Instagram. Chama a gente aí no direct do Instagram. Porque dessa forma a gente pode te orientar a você morar aqui legalmente, poder trabalhar, os seus filhos estudarem, ganhar em dólar e ter essa ideia que eu estou tendo agora. Mas voltando aqui para o assunto, o que eu estou pensando é isso, de investir. Então, pessoal, nós estamos com uma obra lá no Brasil. Estou com uma obra lá no Brasil. Já decidi. Então, eu estou reformando uma casinha lá. E eu estou pensando ainda o que eu faço. Então, eu quero pedir para você aqui, ó. Deixe aqui nos comentários aí o que vale a pena. Se vale a pena a gente fazer uma casa de festa, o que você faria? Me ajuda. Me ajuda a ter renda passiva. O que você faria? Uma casa de festa? Uma casa de... Assim, vou dar uma dica para vocês. É tipo como se fosse uma fazenda, como se fosse um sítio, alguma coisa mais assim. Mas é em Guarapari. É uma cidade praiana. É uma cidade onde é turística. E a rapaziada que é de Minas Gerais conhece bastante. Então, assim, o pessoal já deve ter ido muito para lá. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer é algo, algum investimento. Porque desta forma, o que vai acontecer, pessoal? Desta forma, eu vou poder investir. Vou poder ter uma renda passiva. E vou poder também usufruir quando eu voltar para o Brasil. Então, eu quero pedir para você se inscrever aqui. Me ajuda a investir no Brasil. Então, me ajuda. Me dá ideias aí. O que eu poderia fazer? Então, assim, ó. Nos outros vídeos... Eu vou fazer outros vídeos e vou mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Então, eu vou ver se eu consigo imagens nos outros vídeos e vou colocar aqui para vocês. Mas, de antemão, eu preciso de ideias. Será que vale a pena fazer uma casa para passar final de semana? Quartos para alugar? Um lugar de festa? Uma casa de festa? Alguma coisa assim? Ou uma casa de férias, assim, mesmo com piscina? Ou alguma coisa desse tipo? Então, assim, me ajuda a ter renda passiva. E a outra questão é o seguinte. O que me dá mais incentivo, que me influencia bastante, é o fator da moeda. A moeda me ajuda e muito. Então, a moeda faz com que eu venha a gastar menos. Por exemplo, se eu fosse gastar 100 mil reais, se eu fosse gastar 100 mil reais para fazer toda essa obra, Então, na realidade, eu gastaria apenas 20 mil dólares. Eu não gastaria 100 mil dólares, né? Então, com 20 mil dólares, eu consigo construir, reformar, né? E fazer isso que eu estou com intenção. Então, assim, Então, você que é kitneteiro, que me segue há muito tempo, Aí, que está aqui me assistindo, quero pedir para você, me ajuda aí, Me dá uma sugestão. Começou a ventar muito, rapaziada. Se tiver o barulho aí, você desconsidera aí por causa do vento. Começou a ventar aqui. Então, assim, me ajuda aí, me dá um esclarecimento aí, Porque aí, dessa forma, eu vou poder, sim, fazer esse investimento. Aí, você pode me perguntar, e kitnete? Kitnete também é uma oportunidade, mas kitnete... Eu não queria alguma coisa assim que fosse demorar mensalmente. Eu queria alguma coisa assim que fosse, tipo, por diária, por eventos. Porque, dessa forma, gira, 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 o giro é bem maior. E, se der certo, você pode ganhar. Bem mais. Então, meu amigo, então, minha amiga, vamos encerrar esse vídeo assim, ó. E o título é, me ajuda a investir no Brasil. Me ajuda. Então, coloque aqui nos comentários, aqui. Comenta o que eu poderia estar fazendo. O que eu poderia investir. Investir em kitnete? Ou investir em alguma outra coisa? Então, quero ouvir vocês aqui. Comente aqui. Afinal de contas, estou aqui nos Estados Unidos. Moro em Orlando, nos Estados Unidos. E estou aí precisando aí da ajuda dos nossos seguidores. E, mais uma vez, reforçando aqui para vocês aqui, ó. Se você sonha em morar legalmente aqui nos Estados Unidos, nós temos a RP Consultoria. E a RP Consultoria pode trazer você para cá, para morar legalmente, trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Nós podemos te ajudar, sim, a realizar esse sonho. Então, ó. Vou deixar aqui, mais uma vez aqui, o nosso Instagram. Entra em contato conosco, pessoal. Entra em contato. Chama a gente lá no direct. Que a gente vai, sim, dar aquela moral, dar aquela atenção. E saber se você pode aplicar para vir morar legalmente aqui nos Estados Unidos. No mais, ó. Muito obrigado. Já se inscreveu no canal? Já deu joinha? Já deixou seu comentário? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tamo juntos.